Cooktop de indução, vale a pena ter um aí na sua casa? Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês 7 vantagens e 5 desvantagens que eu vi com o uso do meu fogão de indução, que eu já uso já por 4 anos. Então tem bastante tempo que eu tenho o meu fogão de indução e resolvi gravar esse vídeo pra vocês. Vocês sempre me perguntam aqui no canal se eu acho que vale a pena, então resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês. Pra quem não me conhece, eu sou a Kátia, esse é o Tudo de Casa. Nesse canal eu compartilho o Tudo de Casa com vocês. Rotina de limpeza, dicas de obra, faça você mesmo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica no botão aqui embaixo, se inscreva pra não perder nenhum vídeo novo e me acompanhe também no Instagram que tá passando aqui na tela. O meu fogão de indução é da marca Mideia, vou deixar passando a referência dele aqui pra vocês. A primeira vantagem é justamente esse design que ele tem, né gente? É muito lindo, fininho, limpo, é só um vidro em cima da bancada. Então é muito, muito bonito esse design dele aqui, ó. E aí fica imperceptível dependendo da pedra que você colocar. Se fosse uma pedra preta aqui, ó, ia ficar bem discreto, ninguém nem ia saber que tem um fogão. Como a minha pedra é branca, chama mais a atenção. Mas se fosse um fogão branco também, que tem, né, o fogão de indução branco, ia ficar disfarçado, mas eu acho que o branco tem um custo mais elevado. Ele é muito fácil de limpar, né? Muito fácil mesmo. E só a limpeza pra mim já valeria a pena ter um fogão de indução. Nem precisava ter mais nenhuma outra vantagem. Só a facilidade pra limpar já vale muito, muito a pena mesmo. Eu ganhei muito tempo no meu dia a dia com essa limpeza prática. Eu tenho um fogão de indução, não, um fogão a gás aqui fora, que meu marido fez questão de ter um fogão a gás. E aí tem um aqui na cozinha de fora. Mas é muito mais prático eu limpar esse fogão. Tanto é que muita gente que tem duas cozinhas em casa, geralmente usa a cozinha de fora e deixa de dentro sem usar. Aqui em casa não. Eu uso essa cozinha, essa aqui é a cozinha oficial da casa, a que eu uso todos os dias. E a lá de fora a gente só usa de vez em quando. Então até se tiver fazendo a fritura um negócio, eu prefiro fazer nesse fogão, porque depois vai ser bem mais fácil eu limpar, do que eu fazer lá fora e ter que ficar lavando, limpando aqueles montes de trem que tem no fogão a gás, né? Então a limpeza disso aqui é maravilhosa. Eu sempre tenho na minha cozinha, ó, Eu sempre tenho na minha cozinha um borrifador e esse paninho que é próprio pra limpar vidros, pra limpar mesa, pra limpar box, é muito bom. Vou deixar o link aqui na descrição dos vídeos caso vocês queiram ver. E aí quando é uma limpeza assim mais básica, tipo uma poeirinha, ou eu cozinhei um ovo, ou eu fervi uma água, caiu, um arroz que respingou, uma coisa assim que não tem tanta gordura, aí eu só borrifo aqui, ó, marca de dedo também, e passo no fogão, aí já limpa. Agora quando é uma limpeza mais pesada, fiz um brigadeiro de colher, um molho, derramou muita coisa aqui, tá? Aquela lambança, é também muito simples. É coisa de um, dois minutos no máximo você limpa esse fogão. Aí eu pego a bochinha amarela, a bochinha amarela, coloco o detergente molhada, passo aqui, aí pego o rodinho de pia, puxo, depois eu seco com um paninho e o borrifador e fica limpinho. Agora, na onde é que você limpa o fogão de gás, a gás com essa facilidade, né? Tem que lavar aqueles negócios pra secar, mesmo que lá também é vidro, né? Pra secar, como aqui tem volume, você não consegue passar o pano reto. Aí você tem que ficar desviando, vai ficando manchado. Então a limpeza desse fogão é perfeita, é muito fácil mesmo de limpar. E vale muito a pena, é a melhor coisa que eu acho desse fogão, é a limpeza. A terceira vantagem desse fogão é a segurança. Quem tem animal de estimação, criança, em casa, ele é muito seguro. Primeira coisa de segurança, tem um travamento aqui que eu travo, eu não consigo ligar o fogão. Então, terceiro ponto da segurança, é que eu consigo... Ah, deixa eu destravar aqui. Pronto. E ainda na segurança, você não consegue ligar. Ó, eu vou ligar esse aqui. Ele não esquenta. Não esquenta, porque pra ele funcionar, tem que ter a panela adequada, né? Então, adequada. Então é uma segurança, porque tem que ser uma coisa muito consciente pra você ligar o fogão, não vai ser uma coisa que você vai ligar sem querer. Você pode até apertar o botão sem querer, mas pra funcionar, você tem que pegar a panela e colocar na boca que você ligou. Então tem que ser algo bem consciente mesmo, pra você conseguir ligar o fogão e ele aquecer. E mesmo se ele ligar e aquecer, se tiver uma panela aqui, ele não vai esquentar aqui. Até com a panela ligada, você consegue colocar a sua mão aqui, porque ele só esquenta o fundo da panela. O que deixa ele também bem seguro, porque não queima a sua mão. Então, já aconteceu, ó, essa panela aqui, por exemplo, se eu ligar ela aqui no fogão, vocês vão ver que... Ah, desliguei o fogão sem querer. Liguei o fogão. Acho que vocês estão ouvindo um barulhinho, ó. É porque eu liguei com a panela certa. Se fosse outra panela aqui que não tivesse esse fundo e dar essa corrente eletromagnética aqui, eu acho que é isso que acontece, né? Não sei muitos detalhes sobre essa questão da corrente, mas tem que ser panelas que tenham fundo que dê essa ligação aí com o fogão, porque ele aquece o fundo da panela, né? Então, aqui ele não esquenta, aqui também não. Então, mesmo fervendo coisa aqui, eu consigo pegar a minha panela, ó, e quando tira, ele para de esquentar. Não sei se vocês perceberam que parou de fazer um barulhinho. Então, quando tira, ele para de esquentar. Quando coloca, esquenta de novo. Então, você pode tirar aqui, ó, e escorrer o macarrão, o negócio, pegando na alça da sua panela, e ele vai estar lá parado, esperando você voltar com a panela. Isso aí já economiza bastante energia. Se fosse um a gás, ele está gastando gás aí, né? E aí você escorre e volta, coloca a sua panela, e ele liga de novo. Se você não colocar a panela, dentro de 30 segundos, 40 segundos, mais ou menos, ele desliga o seu fogão sozinho. Já aconteceu de eu ir cozinhar lá no fogão a gás de fora, e eu queimar minha mão, pegando aqui, né? Para mim, pegar a panela lá, para eu conseguir pegar a panela lá no fogão a gás, eu tenho que colocar um pano aqui, porque aquece a alça. Porque como fica o fogo saindo aqui, ó, vai esquentando a panela por inteiro. Até uma colher, se você deixar parada aqui no fogão a gás, ela esquenta o cabo, né? E aqui não, não esquenta nem a alça da panela, nem cabo de colher, e nem a panela aqui na parte de cima. É só mesmo a parte de baixo. Você pode apanhar a mão aqui, e não vai esquentar. Também é seguro, porque não queima a sua mão, a ponto de fazer bolha, queimaduras graves. Já vi muita gente falando que não esquenta. Não é que não esquenta. Como eu fiz aqui, não esquenta. Se eu ligar a boca aqui, ele não vai esquentar mesmo, né? Porque tem que ter a panela. Mas se a panela tava cozinhando aqui, como eu liguei aqui agora, eu vou colocar, porque não ficou muito tempo. Até que eu consigo pegar e ficar mais tempo. Mas eu não consigo ficar com a minha mão parada aqui, ó, o tempo inteiro não, porque vai doer, tá? Tá quente. Só que não vai fazer bolha. Então é aquele sustinho que você leva, ui, coloquei a mão aqui, tá quente. Mas tudo que você tirou, tranquilo, né? Não é que nem uma gás. Quando esquenta lá, né? Até a panela, se você triscar nela, ela quente e faz bolinha, né? Queima mais grave. E ele não. Você, tipo, esquentou, te deu o alerta, né? Mas você não vai conseguir também ficar com a mão parada lá, não. Ainda mais quando ficar mais tempo, porque eu deixei poucos minutos, né? Se você, quanto mais tempo ficar a panela conectada aqui com o fogão, mais quente vai ficar esse vidro, né? Então esquenta sim, mas não a ponto de chegar a ter uma queimadura séria na sua mão. Então é muito seguro. Temos aqui três vantagens. O design, a limpeza e a segurança. A quarta vantagem é a exatidão na temperatura. Porque com o fogo, se vem um ventre, tem um ventilador, né? Alguma coisa assim. Ou até se o gás tá acabando, vai diminuindo ali a chama, né? Vai saindo a chama do lugar. Então o cozimento não é tão eficiente. Às vezes o fogo pode ficar mais alto, mais baixo. E com esse aqui não. É exato. Se você colocou 5, a temperatura vai ser ali no 5, né? Ele tem um sistema de inteligência bem interessante. Porque, tipo, você coloca aqui o alimento, aí quando começa a ferver demais, você deixou na temperatura média, aí meio que ele para. Aí ferve um pouquinho, para. Ferve um pouquinho, para. A depender de qual temperatura vocês vão usar, né? Então ele é bem exato. Se o fogo é alto, é alto mesmo. Se é médio, é médio, né? Ele desligou sozinho, ó, o barulhinho, porque não tem panela. Então, ele é bem exato nessa questão de manter a temperatura ali para o cozimento. E uma outra vantagem, a quinta, isso, a quinta vantagem é a economia. Porque como eu disse para vocês, se você vai beber um macarrão, um negócio, você leva ali, seu fogão parou de funcionar, não está aqui gastando energia à toa, né? E a energia não é caro, gente. Você fala assim, ah, é muito caro. Não é. A gente tinha um fogão a gás, na outra casa que só era gás, eu usava um botijão de gás durante três meses. Um botijão de gás, na época, estava 80 reais. Agora, eu nem sei quanto é que é um botijão de gás. E com o fogão de indução, quando a gente colocou o fogão de indução e a lava-louça, só aumentou 20 reais na nossa conta de energia, né? Então, o que daria aí, em três meses, 60 reais, mais barato do que o gás, né? Então, eu acho bem econômico, não achei que subiu a conta, não. Fiquei com medo no começo, mas é super tranquilo, né? Então, ele é bem econômico e como ele só aquece o fundo da panela, fica gastando energia à toa com outras coisas. Se você tirar a panela, ele para de estar ali fabricando, de estar consumindo energia. E a sexta vantagem é porque ele é muito rápido. Ele é muito rápido, realmente. Ele é mais rápido que o fogão a gás. Justamente por isso que eu falei antes da ergonomia lá, que não fica perdendo, né? A força com o vento, com nada disso. Então, você coloca aqui na potência 9, rapidinho, ferve uma água, né? Só que você também não pode usar essa potência o tempo todo, não. Porque você vai queimar sua comida. Porque é muito rápido mesmo. No começo, quando eu comecei a usar, eu levei uma surra desse fogão, eu queimei, queimei arroz, queimei algumas outras coisas, até ir pegando o jeito, que é normal, né? Para uma coisa que a gente nunca usou. Mas a potência, o meu vai até o 9, tem uns que tem até, além do 9, tem um P, que é de power, né? Mais rápido ainda. Mas o 9, por si só, já é bem rápido mesmo, esse fogão, né? Bem legal. E uma outra função que eu acho muito legal, que entra aí na sétima vantagem que eu vejo, já é o manter aquecido. Porque você pode pegar e fez uma comida, você não quer estar arrequentando toda hora, enquanto você está terminando uma salada, o negócio, você não quer desligar o fogão, mas também se continuar fervendo, vai queimar, aí você deixa na potência 1, aí ele mantém aquecido. Aí é manter aquecido mesmo, né? Ele vai mantendo aquela temperatura. Se passar, ele desliga um pouquinho, depois ele liga de novo e por aí vai, né? E aí não queima a comida e também não esfria, né? É uma coisa tecnológica muito legal. E além disso, tem uma função que eu estava esquecendo, eu nem tinha colocado ali nas minhas anotações, que é programar, gente. Isso aqui é luxo. Você consegue programar o fogão. Muitas vezes eu uso muito para cozinhar ovo. Eu coloco aqui o copo com os ovos, aí eu vou tomar meu banho, aí eu programa aqui 12 minutos na potência 7. Vou tomar meu banho, quando eu volto, já terminou de cozinhar e ele desliga sozinho, né? Aí tem esse desligamento automático. Que fogão que faz isso? Que fogão a gás que faz isso, né? Parece um forno. Então é chique. Então ele desliga sozinho. Só que aí você só pode programar uma boca. O meu. Mas hoje em dia já tem modelo que você consegue programar individualmente aí as quatro bocas, né? Mas esse meu aqui só é uma. Então eu posso programar aqui, deixar o time e fazer outra coisa que ele vai desligar sozinho. E também tem o time que não tem desligamento automático, mas te avisa, né? Você quer ferir uma coisa durante quatro minutos, você coloca aqui o time e aí você vai fazendo outra coisa, aí ele apita aqui, deu os minutos e você faz, ou você desliga, ou você faz alguma outra coisa no pré-pare da sua refeição. Isso é muito prático, muito legal pro dia a dia. Agora vamos para as desvantagens desse fogão. E a primeira desvantagem é o preço, né gente? Porque ele acaba sendo quase três vezes, até quatro vezes mais caro que um cooktop de a gás convencional, normal, né? Então esse aqui, na época eu paguei R$1.400 e o fogão era R$500. Hoje em dia também você acha fogão de indução na faixa aí de R$1.500, as marcas mais em conta. E o cooktop você acha a partir acho que de R$380 a R$400 um cooktop a gás. Então é três vezes mais do que o cooktop, né? A média aí. Então é um investimento mais alto que você vai ter que fazer no seu cooktop pra sua cozinha. Outra desvantagem também que é relacionada com preço é a questão das panelas, né? Não é qualquer panela que funciona nesse cooktop de indução. Então se você não tiver as panelas adequadas você vai ter que investir dinheiro aí pra comprar a panela. E não só a panela pra ligar aqui. Mais uma panela de pressão às vezes alguma outra coisa que você usa tipo aqui em casa eu tive que investir num jogo de panela com fundo triplo que eu não tinha só tinha aquelas panelas mais tradicionais de alumínio com antiaderente. Aí eu tive que comprar uma frigideira também antiaderente que eu não tinha que funcionasse nesse fogão inclusive eu indico essa frigideira pra qualquer pessoa porque ela é maravilhosa. Já tem três anos que eu tenho e até hoje eu fico encantada com ela. Aí eu tive que comprar também uma panela de pressão elétrica porque a panela de pressão não funcionava aqui que é de alumínio essa que eu tenho e a panela de pressão panela normal mesmo com fundo triplo era 500 reais eu achei que era mais vantajoso ter a panela elétrica porque ia me dar uma boca de fogão a mais digamos assim. Então eu tive que investir. Então se você não tiver nada disso e for ter só o fogão de indução vai ser pelo menos acredito uns mil reais a mais pra poder investir nesses utensílios pra usar o seu fogão. E quem gosta muito de coisa colorida às vezes pode ser mais difícil achar panelas muito coloridas pro fogão de indução e se achar geralmente o custo vai ser maior então tem essa desvantagem relacionada ao valor do fogão e ao valor dos utensílios que tem que comprar que não é qualquer coisa que tem. Eu tenho esse bulezinho aqui é só decorativo eu não uso não mas é só pra mostrar pra vocês ele é de esmalte e ele funciona no cooktop eu liguei aqui um dia tá ouvindo o barulhinho tá conectando então ele funciona então vale testar porque às vezes a gente vem falando assim só que você colocar o ó já esquentou é muito rápido colocar o imã que funciona tem esse testezinho se você pegar um imã e colocar na panela e ele grudar vai funcionar no seu fogão de indução mas nem todos esse aqui um imã não gruda acho que eu tenho um imã aqui desses mais simples tá vendo ele não gruda nesse bule e ele funciona então o teste mesmo você pode levar um imã na loja pra fazer a compra mas hoje em dia já vem no fundo das panelas dizendo se funciona ou não mas você pode testar diretamente no fogão também depois alguma panela de esmalte alguma coisa que você tiver pra ver se funciona e outra desvantagem a terceira é não ter fogo porque não ter fogo faz falta pra muita gente dependendo do que você costuma fazer se você tem o costume de fazer muitas receitas às vezes é doceira é ficar desinformando no pudim às vezes ter fogo é necessário você faz o pudim você quer desgrudar da forma você vai no fogo aquece e solta já havia até chefe de cozinha teve até um meme na internet que ele foi num programa e era o fogão de indução ele queria esquentar a faca pra poder cortar lá o prato que ele fez a sobremesa e não tinha fogo então lógico que dá pra fazer uma gambiarra usar um isqueiro um fósforo uma vela alguma coisa assim né mas pra quem usa isso o fogo no cotidiano quer flambar com muita coisa fazer coisas assim quer ter fogo vai sentir falta né e aí entra a questão também novamente da panela que eu falei anteriormente porque uma cuscuzelha vai ter que ser de indução uma panela tem uma panela de pudim eu falei do pudim eu lembrei eu tenho uma panela de pudim que faz o pudim no banho-maria não precisa levar ao forno é bem mais prática mas não funciona que aí tem que ser no fogão a gás lá fora aqui eu acabo que eu tenho os dois né eu consigo usar meu marido tem uma cafeteirazinha também que ele faz café todo dia aí ele faz lá fora né no fogão a gás hoje em dia tem umas chapas que eles vendem eu nunca comprei mas eu já vi na internet o fabricante pelo menos desse não indica fazer coisas assim mas eles vendem a chapa que é de indução e você põe a outra coisa em cima né e aí você usa no fogão outros utensílios de alumínio normal que não funcionaria no fogão de indução por meio dessa chapa aquece mas não é tão recomendado mas vocês podem pesquisar mais a respeito desse assunto a quarta desvantagem é justamente por ele ser elétrico ele é 100% elétrico então se faltar energia já era né não tem como você usar o seu fogão e o a gás você consegue usar sem energia e a quinta desvantagem é a instalação então é uma instalação diferente ele não vem com plug pra você colocar na tomada não ele vem um fio você vai ligar fio com fio direto né e aí precisa ter um disjuntor de 40 amperes pra fazer a instalação desse fogão pro fogão né então aqui em casa a gente já sabia que ia ter o fogão de indução tava na época da construção a gente já falou e aí deixou na caixinha de luz deixou o disjuntor lá só pra ele e embaixo aqui a gente veio com os fios de 6mm que é o que pede pra fazer a instalação mas eu tenho um amigo que ele tinha o cup top a gás e colocou um de indução aí ele fez a eu não entendo de elétrica gente então eu não posso dar muitos detalhes eu sei que ele fez aqui mesmo embaixo ele colocou o disjuntor de 40 amperes e fez a instalação do fogão dele mas ele entende de elétrica então ele mesmo que fez então se você não tem esse tipo de instalação provavelmente você vai ter que chamar um eletricista ou se você tiver um entendimento você mesmo faz mas aí é necessário essa ligação direta você não vai poder comprar o fogão na internet chegar na sua casa só colocar no lugar e ligar na tomada não e é isso aí gente essas foram as desvantagens tem uma coisa assim também porque como ele é mas não chega a ser uma desvantagem como ele é assim liso bem coisado na bancada então é normal a gente tá conversando até quando recebe gente ou a gente mesmo eu tô aqui conversando com vocês eu fico pegando no fogão e coisas assim aí vai ficando as marquinhas de dedo mas como é tão simples limpar porque acho que num fogão normal a gente já fica com medo de queimar então a gente não encosta muito né e tem aqueles negócios que é desconfortável você não vai apanhar a mão em cima daquela grade do fogão e aqui a gente acaba colocando né eu percebo quando recebo gente tanto eu como as pessoas encosta assim e vai ficar naquelas marquinhas de dedo aí tem que tá limpando pra não ficar marcado e ele acaba riscando como ele é todo de vidro né eu uso aqui um siliconinho vou mostrar pra vocês mais de pertinho já tem quatro anos o meu então ó aqui eu gosto dele pra segurar a panela ó quando ele tá assim tá vendo ó o atrito com a panela fica maior então segura mais a panela no lugar pra você mexer um negócio aqui ela não ficar saindo agora quando tá sem a borrachinha ó tá vendo qualquer coisa tira a sua panela do lugar né então essa também é uma desvantagem aí tu colocando essa borrachinha ó aí ó tá vendo aí esfirma mais a panela no fundo e aí também qualquer poeirinha coisa o meu tá um pouco ralado tem algumas manchinhas aqui que já aconteceu também que eu nem sei explicar como aconteceu mas são quatro anos de uso olhando aqui ninguém vê nada mas se você olhar de pertinho né dá pra ver uns arranhões esse negócio então tem que ter mais cuidado né pra não ficar arriscando seu fogão arranhando pegando panela né às vezes tá aqui aqui eu tenho uma porta bem grande aí entra muita poeira aqui aí toda vez que eu vou usar o fogão por isso que eu já deixo o paninho um borrifador aqui aí eu sempre limpo antes pra não ficar esfregando né a panela no coisa e procuro usar essa borrachinha aqui na panela inclusive tem vídeo aqui no canal que quando já aconteceu eu era outra borrachinha que grudou minha panela aqui no fundo aqui não saia nem a pau foi um paranauê da dor se você tiver fogão de indução ou comprar é bom até você ver esse vídeo pra se um dia acontecer se não ficar assustado como eu falei aqui em casa valeu super a pena teria mil vezes o fogão de indução prefiro muito do que o fogão a gás no geral a gente acaba tendo né os dois porque tem um lá fora então o que não dá certo aqui a gente faz lá mas se fosse eu escolher só um com certeza eu teria o fogão de indução porque eu acho que a praticidade da limpeza e a segurança dele né vale a pena demais 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 eu amo meu fogão de indução é super prático pra gente dona de casa na correria manter e fazer nossas refeições no dia a dia e ficar com a cozinha arrumada se você também quiser ver o tour completo da minha cozinha tem vídeo aqui no canal vou deixar aqui na descrição vou deixar também um vídeo que eu falo sobre pedra branca talvez você também estava em construção ou seja curioso pra saber se vale a pena se mancha se não mancha vou deixar também aqui na descrição o vídeo que eu fiz falando sobre minha pedra branca e sobre outras pedras brancas porcelanato e o super nano se vale a pena qual que compensa mais tempérteo é bem legal o vídeo vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês aqui ó meu fogão com 4 anos de uso olha só tem alguns arranhões como vocês estão vendo aqui tem outro também e aqui nessa boca eu acho que é porque é a que eu mais uso não sei se vocês estão enxergando tem tipo umas pentinhas dei uma clareada no vidro aqui ó só nessa parte o resto tá bem escurinho ficou tipo uma manchinha mas é bem discreta exatamente como vocês estão vendo aí ó como se tivesse dado um desgaste na cor e ficou essas manchas aqui de água onde eu tava com visita aqui em casa tava derretendo chocolate no banho maria e caiu a água quente acho que como tava muito quente eu demorei de secar de limpar porque eu tava com gente em casa quando eu fui limpar ficou essa marca de longe tá perfeito não vê nada mas quando encosta aí dá pra ver esse desgastezinho e essa mancha que ficou aqui ó da água e aqui também ficou uma outra ó essas duas manchinhas que tem no meu fogão mas de resto é assim perfeito né muito prático de limpar e já são quatro anos de uso gente quatro anos então é bastante tempo uma outra opção é o fogão elétrico eu não vou entrar muitos detalhes sobre ele porque eu não tenho pra poder fazer esse comparativo pra vocês mas eu vou falar do que eu sei e é uma opção a mais que você vai ter muitas vantagens do de indução sem ter que trocar suas panelas porque no fogão elétrico toda panela funciona igual no H então você vai ter que trocar suas coisas ter que comprar coisas novas vai funcionar a única diferença é porque o fogão elétrico ele esquenta ele esquenta o vidro por vidro esquentar a sua panela o fogão de indução é o contrário ele esquenta o fundo da panela e o fundo da panela por consequência acaba esquentando um pouco o vidro porque o fogão elétrico é como se fosse uma resistência aqui dentro tanto é que fica vermelhinho aqui quando tá acesa ele fica bem quente é tipo um forno quando você olha lá naquela resistência que tem no forno fica vermelha fica a mesma coisa que com o fogão elétrico então tem essa questão que ele não é tão seguro nessa questão de queimar a mão como eu falei pra vocês no de indução você toca assim não chega a queimar no fogão elétrico eu acredito que queime sim fica bem quente então essa é basicamente a diferença dos dois mas na questão da limpeza na questão do painel aqui ser digital de você poder programar a sua boca do fogão de você poder travar seu painel eu acredito que seja a mesma coisa e o design é idêntico pra você saber se é de indução só quando você olha que você vê o nome mas é bem parecido os dois e a faixa de preço também é a mesma o que vai diferenciar é que nenhum no de indução você vai ter que comprar a panela se você não tiver pra usar porque não é qualquer panela que funciona e no elétrico não qualquer panela funciona nele essas são basicamente as diferenças é mais uma opção pra vocês pesquisarem caso vocês fiquem interessados no fogão elétrico procure outros vídeos assista pra vocês verem melhor a diferença de um pro outro espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se gostou não esqueça de deixar seu like se inscreva no canal se ainda não for inscrito e até o próximo vídeo tchau 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 tchau